Rapaziada, é o seguinte, tô aqui em casa e mais um ritual pessoal, tá muito quente porque eu inventei de colocar uma vela E a foto do nosso querido bicho papão, pra quem não sabe, quem tá vendo esse vídeo mano, vocês não podem se cobrir Quando você estiver com medo à noite, sabe por quê? Eu vou contar uma história pra vocês, olha só Você provavelmente quando estava com medo do escuro, ou de algo no escuro, sua primeira reação foi se cobrir, pra que o bicho papão não possa te pegar Aqui vai um jogo que eu tenho certeza que você não vai querer fazer, mas ele existe, e eu vou falar pra você Você vai invocar um espírito em sua casa, e ele tem o objetivo de levar sua alma para o inferno Pegue um lençol ou uma coberta e vá para o seu quarto à noite, apague todas as luzes e repita 10 vezes a frase Bicho papão, venha me pegar, pode parecer bobo, mas é um jogo muito poderoso Faça esse jogo sempre à noite, quando você for dormir, e espere 5 minutos Eu não posso prever o que vai acontecer, mas eu posso te aconselhar a ter cuidado Apenas uma pessoa conseguiu fazer esse ritual pela manhã, e por incrível que pareça, ele apareceu Veja a foto tirada dele, se você quiser imprimir e deixar junto com você, vai de você, mas boa sorte Lembrando, quando quiser que tudo isso acabe, basta repetir a frase Bicho papão ao contrário, que é o papi o shibi Eu acho que é isso pessoal Rapaziada, seguinte Tá eu, minha vela, e a foto do bicho papão, aqui do lado aqui Não sei se eu vou colocar a vela, eu vou colocar a vela à minha frente E eu vou usar pessoal, a lanterna mesmo, tá ligado? Por quê? Porque eu não vou aguentar colocar essa vela aqui E tem que fazer com as luzes apagadas, porém, não disse qual luz, se é da elétrica, enfim Eu vou usar a lanterna, até porque, senão vocês não vão conseguir ver o vídeo Então, eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito Vamos lá? A baseada, seguinte Eu tirei a vela, deixei ela ali Vou mostrar pra vocês onde ela tá Eu deixei ele na minha frente ali Pra justamente só iluminar o quarto, tá ligado? A foto do bicho papão tá aqui Não sei se vocês conseguem ver Mas... Vamos lá Eu não sei Não especificou pessoal, nesse ritual E era pra eu fazer, tá ligado? No caso, com a coberta Assim, tá ligado? Só falou pra eu falar bicho papão dez vezes Venha me pegar, né? E só Então, tipo Eu vou fazer com a coberta em cima de mim E vou repetir a frase Bicho papão, venha me pegar 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 O ideal teria que ter... Acabei de perceber, né? Acabei de perceber que talvez Eu vou cobrir meu pé Ai, eu vou cobrir meu pé Ai, eu vou cobrir meu pé Ai, eu vou cobrir meu pé E aí, eu vou cobrir meu pé E aí, eu vou cobrir meu pé Rapaz, eu vou cobrir meu pé, eu vou cobrir meu pé, né? Eu vou cobrir meu pé, eu vou cobrir meu pé, eu vou cobrir meu pé, né? Que valevatade falando? Será que eu volto pra coberta, pessoal? Nossa, mano, eu tenho um medo quando eu tô deitado assim, tá ligado, rapaziada? E tipo assim... Ah, não, mano. Nossa, véi. Que cagaço da porra, véi. Tô tendo muita batida, tá ligado, rapaziada? Mas é fora. Vocês ouviram? Bicho papão, venha me pegar. Bicho papão, venha me pegar. Bicho papão, venha me pegar. Olha lá, tô repetindo o que eu sou aqui. Bicho papão. O que é isso, mano? O bagulho puxou sozinho Não tem vento Não tem encanação aqui pra fazer Esse bagulho de vento, tá ligado? Tá tendo uns barulho Mas não... Ai, velho, o bagulho tá na cama ali O bagulho tá na cama, velho Bicho papão Venha me pegar Nossa, mano, tá zoando Não parece que tem um bagulho no meio aqui, velho No meio da cama, tá ligado, velho? Não parece que tem um bagulho no meio aqui, velho? É... Não parece que tem um bagulho no meio aqui o a papi oh cb m briefly bvc Ou a papi, ou a cibi.